A Câmara de Vereadores de Nova Mutum divulgou a prestação de contas do primeiro mês de 2021 de uma forma diferente. Um documento de seis páginas de fácil compreensão enumera cada uma das despesas do Poder Legislativo de janeiro. Usualmente, as informações são divulgadas dentro do Portal da Transparência, mas o presidente do Legislativo, João Batista, disse que a ideia da nova divulgação é simplificar ainda mais. É um propósito que, juntamente com a doutora Vera, o Cristiano Bicô, o Zé da Paixão, que fazemos parte da mesa diretora, e já anunciado isso aos vereadores que compõem essa legislatura, nós estamos, a partir de hoje, fazendo uma prestação de contas à sociedade. Por mais que nós tenhamos aí o Portal da Transparência, mas no Portal da Transparência ele é mais técnico, né, as prestações de contas que são feitas à população. Nós pedimos para editar uma prestação de contas mais sucinta, que qualquer cidadão possa ter acesso e ter as informações sabendo o que é gasto com salário ou com subsídio de vereadores, com as verbas indenizatórias aos vereadores, os servidores, qual é o montante da folha de pagamento, os gastos que nós temos com internet, com mídia, com o custeio da manutenção da nossa casa legislativa. Então, é importante que nós façamos isso. Este documento de prestação de contas, que tem como objetivo tornar ainda mais claro a relação entre os munícipes e o poder legislativo pode ser acessado a qualquer momento por você em qualquer plataforma da Câmara dos Vereadores. Isso foi um pedido da população e foi um desejo da mesa diretora e de todos os vereadores que nós trabalhássemos da maneira mais clara e mais simples possível. O presidente da Câmara falou ainda sobre o papel fundamental de fiscalização que o poder legislativo exerce. Nós sabemos que, e vimos isso durante a campanha política, que quando alguém se coloca à disposição para assumir ou pleitear um cargo público, que nós todos somos colocados numa vala comum, como se todos fossem pessoas que mal usassem o dinheiro público ou que desviassem os recursos públicos ou a utilização desses recursos fossem suspeitas. Então nós queremos, como servidores públicos que somos, nós fazer essa prestação de contas e queremos mostrar para a população que à medida que os dias forem passando, nós queremos ir diminuindo as despesas da nossa casa legislativa e poder deixar o recurso, até mesmo com a diminuição do repasse do duodécimo do executivo para o legislativo, nós queremos ver junto com os vereadores para diminuir, porque é lá no poder executivo que são realizadas as obras, que gasta-se recurso com saúde, com educação, infraestrutura, ação social e assim por diante. Nós aqui somos fiscalizadores e queremos ser propositivos em trabalhos que possa então esse recurso ser bem gerido e bem utilizado pelo Poder Executivo.